Bora galera, pra mais uma resolução aí, meu irmão, e vai logo dando o teu joinha e não esquece de seguir o professor aqui no Instagram, beleza galera? Então vamos embora aqui. Diz o seguinte, é a questão de número 23. Um certo trabalhador recebe em 2018 o salário de R$ 1.500. Qual será o seu novo salário em 2019, sabendo que ele receberá um aumento de 7,5% sobre esse salário de 2018, tá certo pessoal? Então vamos nessa. Diz o seguinte, preste atenção nas observações. Em 2018 ele ganhava R$ 1.500,00, em 2019 vai ganhar R$ 1.500,00, mais um aumento de 7,5%. Preste atenção pessoal, então o que é que eu vou fazer aqui? Olha uma seita pessoal, esse aqui ele representa por enquanto o meu 100%, Então eu tenho 100%, e esse meu 100% em número decimal, ele é o meu número 1, concorda? Eu tenho aqui 7,5%. Se eu dividir por 100, isso aqui eu vou transformar em decimal, porque já tá em porcentagem, então vai ficar 0,075. Então o novo salário, ele vai ser esse meu 100% mais 0,075, ou seja, é 1 mais 0,075, concorda? Isso aqui vai me dar um total de quê pessoal? Vai me dar esse aqui ó, 1,075. Esse aqui é o chamado fator de aumento. Quando eu pegar esse 1,075, que é o meu 100%, que eu tinha, mais 75, mais 7,5%, quando eu multiplicar por 1.500, quando eu multiplicar por 1.500, já vai me dar o resultado pronto, ok? Então vamos fazer esse cálculo aí pessoal, então vamos aqui ó. Eu vou pegar o meu 1.500, tá aqui ó, 1.500, e vou multiplicar ele por quem? Por 1,075. Não vamos confundir, deixa eu apagar esse aqui pra não confundir, tá certo? Então vamos lá. Vai ficar o seguinte ó, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5 dá 25, 5 sobe 2, 5 vezes 1, 5, com 2, 7, ok? Agora eu vou pra o 7. 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 5, 35, então 5 sobe aqui o número 3, 7 vezes 1, 7, com 3 vai me dar 10. Como é 0, 0 vezes qualquer número é 0, então eu tenho 4 algarismos aqui, vai me dar 4, 0. 1, 2, 3, 4. Ok? E agora o número 1, todo o número vezes 1 é ele mesmo, então 1 vezes 1.500 vai me dar 1.500. Então ó, 0, 0, 5, 1. Então basta agora eu fazer esse somatório e vou encontrar aqui a minha alternativa. Presta atenção ó. Aqui ó, vai me dar 0, aqui vai me dar 0, aqui vai me dar 5, 5. Aqui vai me dar ó, 7 com 5, 12, então 2 sobe 1. Aqui vai me dar 0, com 1 daqui então vai me dar 1. Aqui vai me dar 6 e aqui vai me dar 1. Quantas casas decimais? 3 casas decimais, 1, 2, 3, então eu conto aqui ó, 1, 2, 3, está aqui, então o valor é 1.612. Esse 500 aqui ó, ele é a mesma coisa ó, esse aqui eu posso apagar ó. Então vai ficar 1.612,50 centavos, procuramos aqui na nossa alternativa, alternativa B de beleza professor, agora eu entendi e vou deixar o like. Questão de número 24, pessoal, vamos embora. Encontre o valor de P para que a equação x² mais Px mais 12 igual a 0 tenha como raízes os valores 3 e 4. Galera, preste bastante atenção. Ele quer saber qual é o número que eu coloco aqui, que quando eu resolver eu tenha como resultado 3 e 4. É uma das questões mais simples da prova, está aqui nossas alternativas, vamos simbora. Então questão de número 24, meu irmão, bom, essa meu amigo vai dar tudo certo para você, então vamos simbora. Olha o que a questão número 24 diz ó, qual é o valor de P que eu vou colocar aqui para que o resultado dessa equação tenha como raízes 3 e 4. Para você que não entendeu, é o seguinte, pessoal, a equação segundo grau vai envolver sim a fórmula de Bhasker. Então tem o seguinte ó, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Quem é que nunca viu isso aqui, né pessoal? Daqui quando eu fizer meu cálculo, eu vou tirar o meu x1 e vou tirar o meu x2. Esse x1 e esse x2 são as respostas, que é 3 e 4, ele quer um número que eu coloco aqui, que quando eu fizer essa conta me dê 3 e me dê o número 4, tá certo pessoal? Mas se você prestar atenção, esse aqui ó, é o meu a, esse aqui é o meu a, esse aqui é o meu b, porque é o que acompanha o x, então a, aqui né, o coeficiente que tem aqui no número a, Esse aqui é o meu b e esse aqui é o meu c. Pessoal, para você descobrir as raízes da equação, não necessariamente precisa disso aqui. Tem como você resolver sem a fórmula de Bhasker. Como? Diz o seguinte ó, se eu pegar esse meu número que eu não sei, x1, e somar ele com o meu outro número x2, se eu somar ele com isso aqui, é a mesma coisa de eu pegar menos b e dividir por a, tá certo? E também ele diz o seguinte, se eu pegar o meu x1 e multiplicar ele pelo meu x2, vai me dar c sobre a, ok? Ele está querendo saber quem é p, logo eu quero saber quem é b, tá certo? Aqui na nossa equação de segundo grau. Então, tem o seguinte, ele não já deu as raízes, 3 e 4 é a questão mais simples da prova. Ele não deu 3 e 4, então, se eu pegar esses dois números, vai me dar quem? Então, vai me dar x1 mais x2 é 3 mais 4, que são as respostas. Então, isso aqui vai me dar 7, é igual a menos b, que eu quero saber quem é, que é esse número aqui, que é o meu b, certo? Dividido por a. Quem é a? É 1, ó, é o coeficiente daqui, é 1. Então, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer aqui, ó, fazendo os meus pelos extremos, né? Ou menos b dividido por 1, dá menos b. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que menos b, ele é igual a 7. Na verdade, ó, menos b dividido por 1, dá menos b. Então, isso aqui vai ser igual a 7. Multiplico todo mundo aqui por menos 1, vai trocar o sinal, então, vai ficar b igual a menos 7. Ok, pessoal? Aí, ó, b igual a menos 7. Alternativa correta, letra b de beleza. Questão de número 25, pessoal. Vamos a leituras bem atento. Um terreno tem o formato de um triângulo retângulo, olha que triângulo retângulo remete a Pitágoras, cuja sua dimensão de um dos catetos mede 5 metros, e a dimensão da sua hipotenusa mede 13 metros. Vem a pergunta, sempre nas últimas linhas, qual é a área desse terreno em metros quadrados? Está aqui nossas alternativas. Vamos agora para a resolução. Questão de número 25, mas, irmão, essa daqui foi boa, viu? Essa daí foi legal. Olha o que ele diz. Eu tenho terreno no formato triangular, de um triângulo retângulo, com o que tem no reto, onde um dos seus catetos é 5 metros e a sua hipotenusa é 13 metros, está certo? E ele pergunta qual é a área em metros quadrados desse terreno. Pessoal, para calcular a área aqui, eu vou precisar do seguinte, ó. A área é igual à base, base, vezes a minha altura, que é essa altura aqui, tudo isso aqui dividido por 2. Mas tem um problema, eu não tenho a base, por enquanto. Por que, ó, você vai usar o Teorema de Pitágoras, que diz o quê, ó? 13 ao quadrado, ele é igual a B ao quadrado, que seria aqui o meu 5 ao quadrado, mais esse pedaço aqui que eu quero saber, que eu vou chamar de X, então, X ao quadrado. 13 ao quadrado, 13 vezes 13, vai me dar aqui 169. Isso aqui é igual a 25 mais X ao quadrado. Vou passar esse 25 para o primeiro membro, ele está positivo, vem negativo, então, vai ficar 169 menos 25. Isso aqui é igual ao número que eu estou procurando, X ao quadrado. Quando tu fizer isso aí, dá para fazer de cabeça isso aí, isso aqui vai me dar 144 é igual a X ao quadrado. Logo, o X que eu estou procurando, logo, o X que eu estou procurando é igual a raiz, esse 2 aqui, ó, passa em forma de raiz, de 144. Sabemos que isso aqui, X é igual a 12. Então, essa base aqui que eu estou procurando, ela é 12. Então, agora, vai ficar fácil de eu descobrir quem é a minha área. Então, ó, a área é igual. Quem é a base? Descobri, usando o Teorema de Pitágoras, que isso aqui é 12, então, vai ficar 12, vezes a minha altura, que é 5, tudo isso aqui dividido por 2, ali vai ficar, ó, 12 vezes 5, vai me dar 60. Então, vai ficar aqui, ó, deixa eu puxar aqui, ó, 60 dividido para 2, isso aqui é igual a 30, pessoal. Alternativa correta. Letra C de Cristo. Ajude a essa galera. Então, agora de número 26, determine o valor do produto. O que você tem aqui? Você tem X menos 2Y, que multiplica 2X mais Y, 2X mais 3Y. Aí ele diz, ó, sabendo que 2X ao quadrado menos 6Y ao quadrado é igual a 10, e que XY é igual a 4. Tendo essas informações, qual é o valor desse produto está aqui nas nossas alternativas? Vamos simbola para mais uma resolução. Vamos simbola, galera, para a questão de número 26. Rapaz, me respeite. O que é que diz a questão de número 26, pessoal? Olha aqui, diz o seguinte. Dado esse produto, X menos 2Y, multiplicado, aqui no meio, tem uma multiplicação por 2X mais 3Y, qual é esse valor? Dado que 2X ao quadrado menos 6Y ao quadrado dá 10, e X vezes Y dá 4. Eu fico imaginando o aluno que diz, poxa, daqui, como é que daqui, eu vou resolver alguma coisa para cá. Preste atenção que essa questão é bastante simples, meu filho, é fazer aquela multiplicação chuveirinho. Como? Isso aqui, ó, X vezes 2X vai me dar 2X ao quadrado. Note, ó, que aqui já apareceu uma relação, 2X ao quadrado, certo? E agora eu vou fazer X vezes 3Y, então vai ficar X vezes 3Y, vai ficar aqui mais 3XY. Aqui tem o XY, beleza? Agora eu vou fazer isso aqui, ó, esses dois, ó, olha aqui. Aqui eu tenho menos 2Y vezes 2Y, negativo vezes positivo dá negativo, então aqui vai ficar 4XY, 4XY, ok? E aqui vai ficar o seguinte, ó, menos vezes mais vai me dar menos, e agora vai ficar aqui 2 vezes 3 vai me dar 6Y ao quadrado, tá certo? Note que esses termos aqui, eles são semelhantes, ó, esse aqui não tem nenhum semelhante, mas esses dois tem, tá certo? Preste atenção que aqui ele deu esse valor com esse, ó, tá aqui, ó, eu vou só pegar ele aqui e trazer pra cá, então vai ficar, ó, 2X ao quadrado menos 6Y ao quadrado, olha, que mamada, porque isso aqui eu já sei quem é o valor, beleza? Aí vai sobrar, ó, tu tem 3XY, tira 4XY, vai sobrar menos, quem? XY menos XY, que tu também sabe quem é o valor, agora acabou, pessoal, ó, quem é esse valor aqui? 10, 2X ao quadrado menos 6Y ao quadrado dá 10, então aqui é 10, daqui eu vou retirar quem? Quem é esse número aqui? 4 aqui, 10, retira 4, isso aqui vai me dar 6, alternativa correta, letra C, meu amigo de Cristo, vai lhe ajudar, meu irmão, alternativa correta, letra C, beleza? Questão de número 27, não poderia faltar na tua prova o quê? Sistema, pessoal, sistema, então diz o seguinte, ó, resolva o sistema de equação abaixo para X e Y, beleza, o que que ele quer? X e Y nos reais e determine o valor da soma de X e Y, ele não quer apenas que eu encontre qual é o valor de X, qual é o valor de Y, ele quer que eu faça a soma desses valores, e a soma desses valores está aqui, vamos para mais uma resolução, não poderia faltar nessa prova o quê? Sistema, pessoal, vai estar na prova também do Instituto Federal de Pernambuco, viu, você preste atenção, olha aqui, pessoal, ele quer que eu encontre X e Y, tá certo? Mas não é só encontrar X e Y, ele quer que eu pegue X e faça o somatório com Y, tá certo? Então, vamos descobrir quem é esses valores aqui, quais são esses valores, bem dizendo, então, vamos aqui, pessoal, ó, o que que eu vou fazer aqui? eu vou multiplicar tudo isso aqui por 2, por quê? Porque vai ficar o seguinte, ó, isso aqui implica o seguinte, ó, multiplicar tudo aqui por 2 vai ficar 2 vezes X vai me dar 2X, tá certo? 2 vezes menos Y vai me dar menos 2Y, isso aqui é igual a menos 28, por quê, professor, se eu multiplicou por 2? Por isso, pessoal, ó, eu tenho 3X, embaixo eu não fiz nada, então só repete, mais 2Y, isso aqui é igual a 22, por quê? porque eu vou usar o método da soma, o método da soma, e quando eu somar aqui, uma das variáveis vai sumir, ó, 2X mais 3X, isso aqui vai me dar 5X, menos 2Y mais 2Y, ó, 0, isso aqui vai me dar quanto, aqui vai dar 10, 0 sobre 1, 4 com 5, 50, então, se 5X é 50, eu posso dizer que o meu X é igual a 10, beleza, pessoal? ó, 10 vezes 5, 50, então X é 10, agora faltou descobrir quem é o Y, então eu vou pegar essa aqui, ó, então eu tenho, ó, X, vou pegar essa aqui, ó, X menos Y igual a 14, tá certo? Isso aqui quem é X? É 10, então eu tenho 10 menos Y igual a 14, esse 10 aqui tá positivo, passa pra cá negativo, então vai ficar o seguinte, menos Y é igual, 14, aqui, ó, menos 10, menos 10, o que implica dizer que o meu menos Y, ele é igual a 14, tira 10, 4, mas eu quero saber qual é o valor de Y, e não o menos Y, então, multiplico isso aqui por menos 1, então eu posso dizer que meu Y é igual a menos 4, ok? Então, o que ele quer, ó, X mais Y, isso aqui é o que, ó, quem é X? 10, quem é Y? Menos 4, então eu tenho 10 menos 4, isso aqui é igual a 6, alternativa correta, letra A de amor, beleza pessoal? Então, juntos aí, até a próxima bateria de exercício.